Música Vou relatar uma história Eu, servo de Deus no infiel Justo e temente ao rei da glória É o esposo de Isabel Justo varão, servo de Deus Pois guardava os presentes do Senhor E o Senhor me apareceu Veio cair as acarias, grande temor Disse o Senhor a Zacarias Pois tua oração a mim chegou Que Isabel, tua mulher, conceberia O filho que era profeta do Senhor Justo varão, servo de Deus Pois guardava os presentes do Senhor E o Senhor me apareceu Veio cair as acarias, grande temor Nasceu a criança prometida Preparando o caminho para o Messias E o Senhor me apareceu Deveria livrar o povo da escravidão E o Senhor me apareceu Cair as acarias, grande temor Amém